A obesidade do Babu é falta de exercício e muita comida. Quem está fora dos padrões e nunca ouviu algo assim? Não é só cortar excesso, tem vários fatores. Está na hora de acabar com esse preconceito. Obesidade é uma doença crônica e precisa de acompanhamento contínuo. E o primeiro passo para a mudança é procurar ajuda. Acesse a plataforma Saúde Não Se Pesa e conquiste o único padrão que importa. Que é o padrão da saúde. Acesse a plataforma Saúde Não Se Pesa e conquiste o único padrão que importa.